PINACRI! Os raios ultravioleta do sol penetram em sua pele e danificam as células. Seu corpo reage enviando mais sangue para reparar o estrago. E é por isso que sua pele fica vermelha quando queimada pelo sol. Bem, há todos os tipos de remédio para queimaduras solares que você pode comprar. Cremes que evitam que sua pele resseque. E, e... Espreche, ajudam a... Aliviar a... O que está pretendendo fazer com isso? Desculpe. Agora, lembre-se, o melhor meio de tratar uma queimadura de sol é não contrair uma em primeiro lugar. Ah, sim, é verdade. Se você vai ficar no sol, eu vou fazer bastante processo. Eu usei o aviador. Mas você transpirou muito, ah? Minha senhora, a senhora já jogou futebol vestida de rato. Já? Mas não tenho orgulho disso. Como vê? A transpiração tira o protetor solar da sua pele. E é por isso que você tem que aplicar mais e mais a cada hora ou toda vez que está a rato. Oh, porque eu não vou morar numa caverna. Oh, isso não é fiebre, jovemzinho. Quanto mais você se queima no sol, maior o risco de contrair câncer de velho. Oh, sinto muito, enfermeira Phoebe. E terei mais cuidado da próxima vez. E obrigado. Você me fez sentir muito melhor. Oh, é pra isso que estou aqui. E a seguir, você não pode ver. Ou provar. Ou cheirar. Vai estar toda a volta. É o oxigênio. E você não pode viver sem ele. Então, volte correndo para respirar um arcoio. Entrelatem seus dedos e dê uma pequena volta com o seu dedo mínimo. Sem problemas. Posso tentar? Claro. Cuidado pra não bater. O sinal de espera do meu cérebro está tocando. Digite uma pergunta, viu? Muito bem. Aqui está uma que você não vai querer colocar na espera. Elizabeth, me fenômeno de Nevada, Missouri. Quer saber? Caro Bickman, por que respiramos? Uma pergunta para tirar o meu fôlego. Nós respiramos porque há um gás à nossa volta sem o qual não podemos viver. Não é esse gás, Lester. Estou falando sobre... Oxigênio. Praticamente todos os animais do planeta precisam dele. As pessoas e outros animais não respiram. Os peixes retiram oxigênio da água em que nada. Não há oxigênio no espaço. Então os astronautas têm que levar o próprio oxigênio quando saem para uma exploração. Ora, exceto por algumas espécies de bactérias... Não há uma coisa viva na Terra que não precise de oxigênio. Pergunta, pergunta, pergunta. Diga, Phoebe. Por que precisamos de oxigênio para viver? Ótima pergunta, Phoebe. E eu conheço o homem certo para responder essa pergunta. Obrigado, Bickman. Bem, o oxigênio vem da palavra grega oxi que significa... Oxigênio que significa... Não é você, o intrometido. Eu estou falando de ninguém menos do que o imperador da inspiração. Inspiração? Uma rachada. Respiração. Um descobridor. Um oxigênio. Encha o pulmão. E acopre. Para. Chosen. Prisley. Ana, mas é muito bom estar por aqui. Sair para respirar um pouco. Mas o que é isso? É o Lester. Prazer em conhecer. Você pode engraxar e colocar a ponteira para mim, meu caro? Ah, aqui está. Sabe, esses seus sapatos bem que merecem uma boa pulida. Não é necessário. Senhor T, precisamos que nos explique algo. Por que precisamos de oxigênio para viver? Agora, através... Os sapatos estão engraxados. Agora, que tal uma ponteira estilua? Ah, aqui está. Agora? Agora, para explicar por que precisamos de oxigênio para viver, eu vou precisar de um motor a gasolina. Aqui está o motor a gasolina saindo. Oh, adorável. Obrigado. Obrigado. É por aqui que o oxigênio entra no motor para combinar com a gasolina e queimar. Observe o que acontece quando eu paro a entrada de oxigênio no motor. Pronto. Isso deve... Pronto. Isso deve tornar perfeitamente óbvio. Deixe que eu paro. Saúde, meu bom ratinho. Não, não. Saúde para você. Espele. Espele. Um pouquinho. Qual que o motor de carro tem a ver com o motivo de respirarmos? Bom, talvez eu não tenha deixado paro o suficiente. Você vê como esta bela está queimando bonitinho. Está queimando muito bonito, Sr. Priestley. O senhor tem mesmo um tom para chamas. Oh, obrigado, mestre. Agora, observe o que acontece quando eu uso esta bomba vaco para tirar o ar, incluindo o oxigênio. O pote. Me permita. Ah, muito obrigado. Certo, a chama apagou. Nada queima sem oxigênio. E Lester está fazendo uma fortuna com o senhor. É, mas ainda não entendi o que isso tem a ver com o motivo de respirar. Mas eu entendi perfeitamente. E digo até que foi brilhante. Obrigado, Lester. Traga um bucoscópio, por favor. Perto de 20% do ar que respiramos é oxigênio. Ele entra em nossos pulmões e de lá para o nosso sangue, que o carrega para as visões de células que compõem nosso corpo. Nas células, o combustível que obtemos do alimento que comemos combina-se com o oxigênio que respiramos para criar a energia necessária para manter cada célula viva. Assim como um motor não pode queimar gasolina sem oxigênio e a vela não pode queimar seu hidrocarboneto sem oxigênio, nossas células não podem queimar seu combustível sem o oxigênio que respiramos. Então, seja você uma vela, um motor ou um ser humano... ou um ser humano, você não pode funcionar sem oxigênio. Oh, oh, bravo, bravo. Que explicação inteligente sobre o processo de risco de vitória? Obrigado. Eu realmente... Desculpe, mas acabou o dinheiro. Eu gostaria de espeleiro. Arriba! Não, 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 não! O que é isso? Chega daqui! Fique longe! Becma! Oi! Eu gostaria de espeleir uma pergunta. Uma pergunta. Ora, vá em frente, minha herdeira. Seu oxigênio é 21% do ar que respiramos. Quais são os outros 79%? Bom, 78% dele é nitrogênio, um pouco menos que 1% é gás argônico. 0,003 é dióxido de carbono, 0,00003 é... Saber, eu bastante, obrigada, Dick. E obrigado a você, Elizabeth Ann, pela sua pergunta. Não há dúvida quanto a isso. Você precisa de oxigênio para viver. Não saia de casa sem ele. Christopher Hollick de Huntsville, Alabama, escreve... Caro Dickman, se eu tivesse uma banheira grande, o bastante Saturno boiaria, bem bem, vamos pro sua neta com o Dickman a seguir. Continue em óbito na sua TV. We'll be back.